O fim era... Muito! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É uma troglodita. Troglodita! Também, né? Vai lá. Então, gente, agora a última parte aqui pra vocês entenderem como vocês podem colocar isso no pé de serra de vocês e usar o miudinho como uma ferramenta, tá? Então, vamos lá. Tem várias maneiras de colocar o miudinho dentro do passo básico do pé de serra, tá? Eu vou ensinar a maneira que eu normalmente ensino que eu gosto de fazer. Mas se você achar uma outra maneira, não tem problema. É só você acertar e conduzir bem, né? Então, vamos lá. Passo básico, eu vou fazer aqui de frente, depois a gente faz os outros ângulos. O miudinho, a gente vai entrar... Eu conto o passo básico um, dois, três. Eu não sei como vocês contam, né? Só pra vocês entenderem. Eu vou contar o passo básico um, dois, três. E a gente vai entrar... Aqui eu tô falando primeiro pros líderes, né? Pros condutores. Eu vou entrar com a perna esquerda no três, tá? Então, vai ser assim, ó. Vamos fazer um passo básico completo, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer o um, dois, três. E o meu três já vai ser o apoio do miudinho. Um, dois, apoia e abre, apoia e abre, apoia e abre. Tá? Então, vamos lá de novo. Agora, diretão. Vai um passo básico e daí a gente entra. Sete, oito e um, dois, três e um, dois, três e preparo dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois e um, dois. Aqui eu tô contando um, dois do miudinho, tá? Não é mais um, dois do passo básico. Então, o que que eu vou fazer agora? Pra vocês entenderem onde tá cada passo do miudinho, eu vou contar um, dois, três e o quatro também. Porque o miudinho a gente pisa na pausa do nosso passo básico, tá bom? Vamos lá. Sete, oito e um, dois, três, quatro. 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 Aí, a minha saída vai ser na perna direita do condutor. Então, eu tô fazendo aqui, ó. Três, quatro. quatro. Um, dois, três. Espera quatro. Passo básico. Um, dois, três. De novo, só a saída, tá? Contando com os números do passo básico, tá? Então, eu comecei aqui no três, né? Três, quatro. Eu fecho. Eu abro abaixando pra transferir o peso. Termino de transferir o peso. Tô com a perna livre. E aí, eu ataco no passo básico do pé de serra de novo. Faz sentido? Faz sentido. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o passo básico. Entrou, saiu, voltou pro passo básico. Sete, oito. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Preparo. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, e vai sair. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí, vocês perceberam que quando a gente sai aqui, tem que esperar a pausa pra gente entrar no tempo certo da música, tá? Beleza. Beleza? Agora, o que a gente faz? A gente faz de costas, já ensina pros condutores. Fazer uma vez de costas? Pode ser. Ai, meu Deus do céu. Sete, oito. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E preparo. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, vai sair. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E um, dois, três. Muito bom. Agora, pros conduzidos, os followers. Sim. É? Faz também, né? Claro. Então, vamos lá. Pros followers do meu coração. Vamos começar com a perna direita, então, indo pra trás, tá bom? É a mesma coisa, só que é com a outra perna. Então, o que vai acontecer? A gente vai vir do passo básico de trás, ó. Fiz o passo básico pra trás. E daí, o três, o condutor já vai me... Já vai me conduzir pra entrar no miudinho. O condutor já vai me conduzir. É, aqui não tinha o que eu falar, gente. Só tinha isso mesmo, né? Se Deus quiser, ele vai conduzir. Se Deus quiser, ele fizer... Ele ou ela fizer o... Fizerem o... Não, você faz. O papel certo, né? Então, vamos lá. De novo. Fui pra trás, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A saída é a mesma coisa, mas é que eu com a perna esquerda. Então, ó. Fechei. Quando eu abro, eu dou uma abaixadinha, faço a transferência, espero a pausa e volto o passo básico pra trás. Um, dois, três e preparo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e vai sair. Dois, três, quatro. Um, dois, três e um, dois, três. De costas agora. Sete, oito e um, dois, três, quatro. E preparo. Quatro e um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois e vai sair. Um abaixo e sobe. E um, dois, três. E um, dois, três. Beleza? Tá bonito lá na espelha, né? Olha! Que legal! Seja bonita aí pra vocês também. As panteras, né? As panteras. A loira, a morena e a ruiva, ó. Das panteras. Vem ser o jacaré, que é o tchau. Eu não sei se eu preferiria ser o jacaré. Vamos lá. É.